O áudio que você escutou no início desse vídeo foi capturado, foi registrado no ano de 2010, no dia 8 de novembro. A pessoa que ligou para esse número, para o número da polícia da cidade de Toronto, no Canadá, era Jennifer Pan. Segundo ela, a casa dela tinha sido assaltada e os pais foram mortos naquela noite e ela estava amarrada e por isso ela ligou para a polícia para pedir ajuda. Só que em meio à situação desesperadora que vocês ouviram no áudio da conversa entre a policial que recebeu a ligação e a Jennifer, ela aconteceu uma coisa inesperada. O pai dela saiu correndo da casa, gritando, pedindo socorro. E esse foi o principal erro que a Jennifer cometeu. Fabrício, coloca abertura. Fabrício, abertura. Fabrício Anjinho, agora abertura. Meu nome é Divan Fleury e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal no quadro Ásia Criminal, onde a gente explora fatos que não são tão legais envolvendo a Ásia. Porque você sabe, né? Mexeu com o asiático, mexeu comigo. No ano de 1979, dois vietnamitas foram, imigraram para o Canadá porque eles estavam fugindo da guerra que acontecia no país deles. E essas duas pessoas eram Bik Ha e Pan Han. Embora eles tenham se mudado no mesmo ano, no mesmo grupo de refugiados, eles só se encontraram na cidade de Toronto, a cidade a qual eles foram recebidos e conseguiram ali asilo devido ao conflito que estava acontecendo lá no Vietnã. É claro que não demorou muito para os dois desenvolverem ali uma relação e, posteriormente, chegarem ao casamento. Como consequência desse casamento, em 1986, nasceu a primeira filha do casal, a Jennifer Pan, e três anos depois, nasceu o irmão dela, o Felix Pan, em 1989. O casal Bik Ha e Han Pan, eles trabalharam muito duro para conseguir ascender socialmente. Eles trabalhavam numa fábrica de montadora de carros e eles juntaram cada centavo do salário deles para que, no futuro, os filhos deles pudessem ter uma vida melhor no Canadá. E, em 2004, o sonho deles, do casal, acabou se tornando realidade quando eles conseguiram, finalmente, através das economias deles, comprar uma casa maior e mais confortável para a família. E eles, então, se mudaram para uma região nobre ali em Toronto. O casal, que havia entrado no país sem nada, como refugiados, sem ele nem beira, e, em alguns anos, conseguiu se reerguer e alcançar uma pequena fortuna e respeito entre os filhos. Porém, eles eram muito exigentes na criação dos dois, porque eles não queriam que os filhos deles passassem pelas mesmas privações econômicas que eles passaram devido à expulsão do país deles indo para o Canadá. E, é claro, eles tinham dinheiro para curtear os estudos da Universidade dos Filhos. Vale lembrar que as universidades lá no Canadá e nos Estados Unidos, as universidades são pagas, tem ali uma mensalidade. E, se você não quer pagar essa mensalidade, você pode entrar nessas universidades através de projetos de bolsa ou através de algum projeto esportivo. Como os pais eram muito exigentes e eles queriam que os filhos fossem os primeiros em tudo, Eles decidiram que o Félix seguiria a carreira de engenheiro e a Jennifer foi projetada para ser uma médica. E esse sonho que eles tinham para que o filho deles se tornasse um engenheiro foi porque, como eles trabalhavam numa montadora de carros, eles queriam que o filho deles não montasse mais carros e, sim, projetassem esses carros. Durante o período dela de ensino médio, ela sempre apresentava os boletins dela com as notas para os pais, mostrando que ela tinha, sim, conseguido alcançar ali sempre 10, que eram as maiores notas que a escola dava para os alunos. Ela era uma aluna acima da média. A Jennifer também tinha muita habilidade com o piano, tanto que ela já havia ganhado vários prêmios tocando piano. E um outro detalhe é que a Jennifer era muito talentosa com o piano. Desde muito pequena, ela gostava de tocar piano e ela se dedicava muito. E, por conta disso, ela também ganhou vários prêmios, realmente se destacando como uma boa, uma promessa de ser uma boa, uma ótima pianista. Porém, o que ninguém sabia é que os boletins que a Jennifer entregava para os pais dela, falando que ela era uma estudante excelente, eram boletins falsificados, adulterados por ela. E, na verdade, as notas dela eram notas ali bem medianas, na média, apenas para passar de ano. E ela fez isso porque ela realmente sabia que, se ela entregasse esse boletim, por mais que as notas eram notas que eram ok, e que poderiam fazer com que ela passasse de ano, os pais dela não aceitariam esse desempenho. Eles não aceitariam menos que 10, menos que a perfeição. Quando chegou ali no período em que ela tinha que ingressar numa universidade, ela recebeu uma carta ao convite da Universidade de Toronto, convidando para que ela se inscrevesse, fosse se matricular ali na universidade. E essa carta realmente, de fato, existiu esse convite. Porém, a universidade acabou cancelando esse convite após a Jennifer não passar em matemática. Ela acabou reprovando, mas, para os pais, ela havia passado e se informado no ensino médio. Só que isso era uma das muitas mentiras que a Jennifer viria aí contar para os pais dela. Então, ela não passou em matemática e, por consequência, ela nunca chegou a se informar no ensino médio. E, para continuar dando continuidade a esse plano que os pais dela tinham, ela, então, disse para os pais que ela havia sido aceita em uma universidade para cursar o curso de farmácia. Porém, isso foi um pouco decepcionante para os pais porque eles queriam que ela fosse uma médica e entrasse para a Universidade de Toronto. E esse convite, essa bolsa que ela conseguiu por causa das notas dela só podiam ser aceitas nessa outra universidade que não era tão prestigiada quanto a Universidade de Toronto de acordo com as expectativas dos pais dela. Demorou um tempo para os pais processarem essa informação de que a filha deles não ia cursar o curso que eles esperavam, medicina, só que ela contou para os pais dela que durante o período de farmácia poderia haver ali a possibilidade dela migrar para o curso de medicina caso ela aproveitasse algumas matérias e aplicasse para o curso de medicina. Então, os pais meio que digeriram essa informação e aceitaram essa nova fase da filha deles achando que no futuro, daqui a dois anos após ingressar na universidade ela conseguiria mudar do curso de farmácia para o curso de medicina na Universidade de Toronto. Como a universidade em que ela estudaria ficava muito longe da casa dela ela conseguiu autorização dos pais dela para que ela morasse com uma outra pessoa uma suposta colega de quarto dela então ela passava a semana inteira com essa suposta amiga dela porque morava, era mais conveniente para ela ir para a universidade e nos finais de semana ela voltava para ficar com os pais. Só que ela não ia para a casa da colega dela ela ia para a casa do namorado dela que ela tinha conhecido no ensino médio o Daniel Wong. Daniel Wong, ele era um traficante de droga de ali médio porte ele era ali um intermediário um laranja e durante o relacionamento deles no ensino médio os pais dela descobriram essa relação dela com o Daniel Wong e eles proibiram que ela continuasse esse relacionamento. É claro que mais uma vez ela contou mentiras para poder encobrir o relacionamento dizendo que eles tinham terminado mas na verdade eles estavam ainda eles continuavam essa relação mesmo depois de ter terminado o ensino médio. Então ela passava a semana inteira com o namorado Daniel Wong e durante esse período em que ela ficava longe da família dela ela aproveitava para fazer pequenos trabalhos que eram dar aula de piano e também trabalhar num restaurante que era administrado pelo próprio Daniel Wong. ela inclusive chegou a comprar os livros que eram exigidos para o curso de farmácia então quando ela chegava em casa para o final de semana os pais sempre vinham que ela estava com os livros e ela de fato estudava ela ia para uma biblioteca ou ela ia para uma cafeteria e lá ela passava o tempo. Ela sempre inventava desculpas para enganar a família dela, os pais para que os pais não descobrissem que ela estava indo para a casa do Daniel e não estava indo para a casa da amiga e que muito menos ela não tinha nem entrado na universidade. Com o passar do tempo ela se formou no curso de farmácia e ela conseguiu supostamente um estágio em um hospital ali no departamento de farmácia onde ela teria que trabalhar durante a semana só que os pais dela já estavam desconfiados que alguma coisa ali não encaixava na história dela principalmente quando ela começou esse trabalho no hospital porque ela não tinha nenhum uniforme, nenhuma credencial nada que mostrasse que realmente ela fazia parte ali do corpo profissional ali da equipe do hospital. Inclusive, em uma das ocasiões o pai dela tentou descobrir realmente se ela trabalhava nesse hospital e ele decidiu dar uma carona para ela ela deu uma carona para ela e nesse dia ela entrou no hospital e ficou ali o dia todo sentada até esperar o horário dela, o turno dela terminar foi quando ela saiu do hospital o pai dela retornou para pegar ela e ele viu que ela não estava demonstrando ali cansaço da rotina de ter tido ali um plantão no hospital e isso, é claro, só alimentou ainda mais as desconfianças que o casal tinha sobre a própria filha a prova de fogo para realmente validar se a Jennifer estava falando a verdade ou não foi quando a mãe dela seguiu a Jennifer sem que ela visse e ela viu que ela não ia para o hospital e sim para a casa do Daniel e foi quando ela descobriu e a casa caiu obviamente, os pais dela ficaram muito bravos ela na época já tinha 24 anos já era uma pessoa adulta e como punição os pais dela começaram a limitar ainda mais o dia a dia dela, as redes sociais ela não podia ter acesso à internet ela não podia ter celular para justamente evitar o contato dela com o Daniel porque eles sabiam, desconfiavam que boa coisa ali não é então os pais dela forçaram com que ela estudasse e fizesse ali um tipo um supletivo para que pelo menos terminasse o ensino médio para que ela pudesse pelo menos ter um bom talvez um bom emprego com o ensino médio ali pronto, terminado então ela se dividia o tempo dela em estudar para ser aprovado no ensino médio esse supletivo e nos períodos em que ela estava livre ela também dava aula de piano mas era aquela coisa, né? do trabalho dela, da aula de piano para casa estudar e da casa estudar para a instituição onde ela estudava se preparava para terminar o ensino médio e você acha que ela terminou com o Daniel Wong? gente, ela não terminou com o Daniel Wong ela continua ainda mantendo essa relação porém o Daniel Wong acabou tendo uma relação com uma outra pessoa e acabou engatando um outro namoro isso deixou a Jennifer muito irritada e estressada e ela conseguiu de alguma forma armar ali uma situação em que a garota estava perseguindo ela por conta do Daniel seria mais ou menos um ciúmes uma perseguição devido a ciúmes que ela sentia da Jennifer por ser ex os dois acabaram terminando o namoro e eles meio que iam e voltavam nessa relação bem tóxica da Jennifer com o Daniel como ela já era uma adulta e ela estava sendo tratada como uma adolescente tendo a vida totalmente controlada ali pelos pais não tendo autonomia para quase nada quando ela completou 25 anos em 2010 ela decidiu junto com o namorado dela que ela daria um fim para essa situação e o fim dela que ela encontrou para sair dessa situação foi tirar a vida dos próprios pais porque isso colocaria ali um ponto final nessa relação e ela poderia ser finalmente livre o irmão dela, o Félix tinha passado para a universidade e esse sim não falsificou nada ele estava cursando a universidade e por isso ele não morava mais com os pais ele morava já no campo da universidade onde ele estava cursando engenharia e então no dia 8 de novembro de 2010 aconteceria o fatídico dia que mudaria aí a vida dessa família de uma forma não muito legal seria uma tragédia bem similar com o que a gente já teve aí no Brasil com o caso aí da família Von Richthoff eram mais ou menos por volta das 21 horas do dia 8 quando a Jennifer ouviu uma discussão em inglês de pessoas ali estranhas ela não reconhecia a voz durante quando os pais dela estavam em casa eles não falavam inglês eles falavam ali o vietnamita a língua materna deles então ela achou muito estranho ter ali vozes que ela não conhecia e os pais estavam falando ali num tom em inglês e ela achou aquilo muito estranho então ela se aproximou ali dos pais e ela viu que os pais estavam ali amarrados no sofá e tinham ali três elementos negros que estavam supostamente assaltando a casa e queriam dinheiro eles então amarraram a Jennifer e os pais dela e eles começaram a exigir aí o dinheiro porque eles queriam saber onde eles guardavam e o pai da Jennifer o Han Pan ele falou que ele não tinha ali muito dinheiro vivo em cash na casa tinha mais ou menos dois mil dólares e eles queriam mais dinheiro então eles começaram ali procurar mais dinheiro e levaram um dos bandidos levou os pais da Jennifer pro sótão e ali que aconteceu a tragédia ele cobriu a cabeça dos dois e disparou vários tiros na cabeça dos dois a mãe da Jennifer a Bik-Hah levou três tiros na cabeça e consequentemente morreu na hora já o pai dela levou um tiro que atravessou a região do olho e outro tiro que pegou no ombro dele e foi nesse contexto que aconteceu a ligação do início do vídeo ela liga pra polícia pedindo ajuda falando que três indivíduos invadiram a casa dela e que os pais dela estavam ali possivelmente mortos e que ela ouviu uns sons diferentes como se fossem tiros ela falou que foram poques ela nunca ouvia um barulho de tiro então ela achava que poderia ser tiro mas ela não tinha certeza e ela não queria andar pela casa porque ela tinha medo de encontrar ali os bandidos só que quando ela estava ali conversando com a policial aconteceu que o pai dela saiu da casa começou a gritar pedindo socorro e um dos vizinhos ouviu o pedido de socorro e foi lá socorrer o pai da Jennifer ele acabou desfalecendo ali desmaiando no ombro do vizinho e o vizinho conseguiu ali chamar uma ambulância e foi quando ele recebeu os primeiros socorros até aquele momento a Jennifer era a única testemunha do que tinha de fato ocorrido ali com os pais dela então acreditava-se que realmente aquilo tinha sido um roubo e como ela mentia com muita convicção a polícia durante algum tempo realmente acreditou que era um caso de de latrocínio de roubo seguido de morte para fazer esse vídeo eu assisti as nove horas de interrogatório da Jennifer durante quatro dias ela foi interrogada pelos policiais na delegacia de polícia e no último interrogatório que veio todo o desfecho e ela contando como tinha sido feito aí o plano de dar cabo a vida dos próprios pais aconteceu o que? a Jennifer havia contratado três pistoleiros através do Daniel Daniel conhecia um desses pistoleiros e ela prometeu um pagamento de 10 mil dólares para eles porque era 5 mil equivalente ao pai dela e mais 5 mil equivalente à mãe dela totalizando aí os 10 mil dólares a Jennifer acreditava que como só ela e o irmão dela eram os beneficiários caso alguma coisa acontecesse ela conseguiria aí embossar pelo menos 500 mil dólares com a morte dos pais e esse dinheiro seria mais do que suficiente para que ela conseguisse se livrar daquele inferno que ela estava passando com os pais dela e recomeçar uma nova vida a vida que realmente ela sempre queria ter durante vários dias a polícia começou aí a trabalhar e tentar juntar as peças desse grande quebra-cabeça para tentar saber quem realmente de fato haviam matado os pais da Jennifer o que chamou a atenção dos policiais foi que a Jennifer disse para eles que eles estavam ali roubando a casa deles porém a família dela tinha dois carros importados TV e vários outros eletrônicos de valor e os bandidos simplesmente não tinham levado nenhum desses bens e eles inclusive tem a câmera de segurança mostram que eles saíram ali tranquilamente da cena do crime eles entraram na casa e saíram tranquilamente ou seja eles tinham entrado na casa porque alguém tinha facilitado a entrada deles um outro detalhe também foi o fato de que como é que a Jennifer poderia ter ligado para a polícia se os bandidos tinham amarrado as mãos dela pelas costas só que ela era muito ardilosa muito boa de mentir ela já tinha ali um PHD em mentira e ela conseguiu mostrar simular ali que mesmo amarrada ela conseguiu pegar o telefone do bolso dela fazer a ligação e conseguir falar com a policial o policial que estava ali interrogando perguntou dela e como é que você ouvia a ligação ela falou que ela colocou o volume no máximo e ela meio que gritava para poder falar com a atendente do outro lado da linha durante o enterro da mãe da Jennifer a Bic a Jennifer não mostrou nenhum tipo de remorso porque afinal ela tinha perdido ali a mãe dela que é uma base muito importante para uma família supostamente bem estruturada que era no caso dela ela estava ali normal serena plena porém quando ela dava a entrevista para os policiais interrogatórios ela começava ali tentava ali fingir uma demonstração uma inquietação uma tristeza que ela não tinha quando ela não estava sendo entrevistada isso foi notado porque a polícia começou a colocar ali investigadores policiais a paisana disfarçado para tentar acompanhar como estava sendo o enterro e esse comportamento da Jennifer no local do enterro chamou muita atenção desses policiais a paisana que até então não tinham o objetivo de ali rastrear a Jennifer nesse período o pai da Jennifer estava em coma induzido no hospital lutando entre a vida e a morte até que ele no terceiro dia conseguiu voltar do coma induzido e ele jogou todas as verdades que haviam acontecido e ele deu uma versão bem diferente do que a Jennifer contou de acordo com ele no dia do crime a Jennifer estava conversando ali super de boa no tom super amigável com os bandidos inclusive ajudando eles e que eles não tinham amarrado ela nada ela disse que tinha sido amarrado com o cadastro de tênis porém ele falou que ela não estava em nenhum momento amarrada com o cadastro de tênis e ela estava até cooperando ajudando a ela os bandidos a encontrar ele muito serena a mãe dela estava muito desesperada nesse dia e a única coisa que ela pedia é que os bandidos não machucassem a filha dela e esse depoimento do pai da Jennifer foi muito chocante porque provou que toda essa história dos últimos dois dias que a Jennifer estava contando para a polícia não batiam em nada com o relato dela e o relato do pai dela mas ao fato de ela não demonstrar remorso perante ao enterro da mãe dela e algumas pequenas contradições na cena do crime e no depoimento dela começou a despertar o interesse pela Jennifer de vítima ela acabou sendo ali vista como uma possível causadora possível mentora ali daquele plano uma técnica que a polícia tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá usa muito toda vez que eu vou pesquisar esses documentários esses depoimentos que tem inclusive aqui no YouTube esse depoimento dela às 9 horas 9 horas 25 minutos de depoimento dela tem todos aqui no YouTube dividido em 4 partes acredito que essas 4 partes são os 4 dias que ela prestou o depoimento e eles fazem esse depoimento que duram horas o primeiro depoimento dura 3, 4 horas 5 horas porque isso é uma técnica que a polícia usa para que a pessoa canse e quando a pessoa começa a cansar ficar exausta ela começa a dar versões diferentes da mesma situação teoricamente se você está contando uma história que aconteceu com você você vai contar ali com as mesmas com os mesmos detalhes com os mesmos jeitos com a mesma intensidade que aconteceu porém quando você está mentindo e você está sobre um cansaço e um cansaço mental de estar ali muitas horas isolada esperando você acaba entrando ali em contradição e foi o que aconteceu com a Jennifer eles começaram a deixar ela cada vez mais horas esperando para que ela ficasse cansada e que nesse cansaço dela ela conseguisse escapar aí algum detalhe depoimento dela que fosse conflitante com a versão do pai a polícia então começou a pressionar o namorado dela o Daniel e foi aí que o Daniel começou a abrir a boca e a falar tudo o que aconteceu e ele falou que a Jennifer sempre planejou a morte dos pais dela porque eles nunca davam liberdade para ela ela era tratada como se fosse uma adolescente e ela não podia viver a vida dela ela vivia a vida dos pais dela todo aquele planejamento que ela queria que eles queriam para ela e isso deixava ela muito angustiada muito chateada muito estressada e ela não queria isso então ela queria encontrar uma forma de se livrar disso e foi quando eles bolaram esse plano de que eles iam achar alguém para matar os pais dela com o depoimento do Daniel e do pai dela isso ainda não era suficiente para colocar a Jennifer no chilindró porque era necessário que ela confessasse o crime que ela admitisse que tinha ali cometido um crime e quando você admite que você comete um crime acontece duas coisas se você admitir que você cometeu um crime você pega ali uma redução na sua pena porém se você não admitir e você for para júri a sua pena é muito maior chegando a ser até a pena de morte ou a pena de prisão perpétua foi então que os policiais chegaram com tiveram ali uma ideia muito macabra para pegar ali a menina no pulo do gato os policiais então começaram a interrogar a Jennifer mais uma vez ela já estava exausta e eles já sabiam dessa versão que o pai dela tinha contado para ela e eles falaram que eles já sabiam de tudo de tudo que tinha acontecido e ela ficou surpresa como assim eles contaram que quando aconteceu o caso a partir do momento em que aconteceu isso eles começaram a colocar um satélite para monitorar os passos dela e eles sabiam exatamente todos os lugares que ela tinha ido então eles falaram assim ou você nos conta com a vantagem de você pegar uma pena mais leve entre aspas ou a gente te conta e você vai a júri aí ela começou a contar tudo que tinha acontecido e ela realmente confirmou que ela tinha ali uma participação envolvimento na morte dos pais ela obviamente foi presa foi levada a julgamento e durante o julgamento ela ali tentou contar uma versão diferente inclusive tem até entrevista ali do advogado de defesa dela tentando ali provar que ela era inocente que ela não tinha nenhuma participação no crime até então eles não sabiam ali do real detalhe e durante o julgamento dela que levou cerca de nove meses muito tempo ela tentou ali falar que o plano inicial era que matassem ela porque ela não conseguia tirar a própria vida sozinha então eles iam lá para executar ela só que chegando lá ela mudou de ideia ela não tinha o dinheiro e acabou virando o jogo então eles falaram já que eles não tinham dinheiro eles iam matar os pais dela que era uma forma de compensar o prejuízo que eles estavam tomando que ela não pagasse ali na hora o que o que era o que ela tinha prometido eles iam tirar a vida dos pais dela só que é claro isso não fazia nenhum sentido porque nenhuma pessoa que é assassino ia deixar uma vítima viva para contar a história para ser denunciada ainda mais um crime bárbaro desse que seria facilmente descoberto então essa versão dela acabou caindo e sendo comprovada que era mais uma das muitas mentiras que ela contou e durante esses nove meses de julgamento que ela ela o namorado dela e os três outros sujeitos que mataram dispararam e tiraram a vida do casal quando finalmente o júri conseguiu chegar a um veredito depois de meses exaustivos de julgamento a Jennifer já presa e os três bandidos que entraram na casa e efetuaram o disparo também tinham sido presos e o Daniel também estava preso na cadeia o júri decidiu que ela levaria uma pena de prisão perpétua o Daniel também por ter ajudado a Jennifer a conspirar os dois dos bandidos pegaram também prisão prisão perpétua e um deles pegou uma prisão mais leve mais branda tipo com menos anos de prisão porque o depoimento dele ajudou a solucionar esse caso então ele confessou ele deu os detalhes do depoimento e foi também esse depoimento que ajudou a polícia a fechar a montar esse quebra-cabeça desse plano terrível dessa tragédia que aconteceu com essa família o pai da Jennifer não foi no dia do julgamento no dia que saiu a sentença porém ele se pronunciou através de uma carta aberta dele falando que no dia que aconteceu isso dia 8 de novembro ele não só perdeu mulher dele ele perdeu também a filha dele a família dele inteira foi destruída por causa dessa atitude impensada dessa moça o irmão dela o Félix ele teve que se mudar dessa cidade onde eles moravam em Toronto para tentar recomeçar a vida dele em outro lugar eu até tentei pesquisar ali no link dele e no instagram dele e eu vi que tanto o link dele quanto o instagram dele ele abandonou desde a época que aconteceu esse acidente desde 2010 ele está ali sem postar nada provavelmente ele começou ali uma nova vida com uma nova identidade porque ele querendo ou não como esse caso repercutiu no país inteiro ficou ali marcado e para onde quer que ele vá as pessoas vão lembrar dele e dessa história deve ser muito dolorosa para ele que ele vai carregar para a vida inteira a minha opinião sobre esse caso apesar da gente não ter esse know-how técnico profissional para dizer se uma pessoa realmente estava em plena consciência das suas faculdades mentais tinha ali algum distúrbio está ali claro que a família tinha sérios problemas na relação deles que eles não davam oportunidade para os filhos se expressarem se comunicarem com os pais para que os filhos também pudessem ter ali uma vontade claro que isso não justifica o que aconteceu com a família porém esse tipo de comportamento que é muito comum entre os pais asiáticos que é chamado de os pais tigres que é esse tratamento que os pais dão super cachia super pesado para os filhos para que eles realmente sejam os melhores cobrando até a alma dos filhos é um comportamento que hoje em dia ela é muito debatido no meio asiático na comunidade e se prova que esse tipo de comportamento de tentar moldar de tentar projetar o futuro dos filhos tem aí algumas consequências bem bem sérias que não se pode negar tá aí o caso dessa moça o fato dela ter conseguido mentir durante tanto tempo para os pais dela isso só mostra o quanto os pais eram distantes da filha da realidade não havia ali o diálogo tinha ali uma falsa sensação de família cada um ali cada um no seu canto e tava tudo bem achava-se que tava tudo bem a gente vê aí que não é de hoje que acontece casos de filhos que tiram a vida dos pais e que pasmem são filhos que tem ali boas condições financeiras que tem ali tudo de mão beijada e acabam fazendo sujando as mãos fazendo essas atitudes que são incabíveis pro raciocínio humano né não tem justificativo pra uma coisa dessa por isso é importante que ao meu ver né que os pais conversem com os seus filhos saibam que os seus filhos querem pra evitar que tragédias assim aconteçam é claro que a gente não pode afirmar que talvez se eles tivessem adotado uma outra postura talvez a Jennifer não tinha tomado esse tipo de atitude mas com certeza ter crescido num ambiente assim extremamente sendo cobrada acabou aí sendo um gatilho pra algum possível problema que ela já tinha ali de ordem mental pra ter feito o que ela fez essa tragédia infelizmente eu não acho que essa cultura dos pais tigres dos pais asiáticos de cobrar os seus filhos pra que eles sejam sempre os melhores eu acho que essa cultura ela não vai mudar da noite pro dia ela vai levar ainda muito tempo pra acontecer inclusive esse tipo de discussão esse tipo de filosofia entre as comunidades de famílias asiáticas eu acho a minha visão que ela ainda não é tão debatida tão posta em evidência como deveria ser posta eu acho que você tentar cobrar dos seus filhos um futuro um planejamento é só uma coisa saudável mas a forma como você cobra talvez possa não ser a melhor forma que você esteja fazendo né às vezes é muito melhor aceitar que o filho não quer seguir aquilo que o pai quer o filho quer realmente seguir um outro rumo que talvez esse rumo que ele siga seja um rumo que não seja tão legal pode ser um rumo que não seja amparado pela lei seja um rumo que leve aos crimes à marginalidade porém isso evita de que um problema maior aconteça né como no caso dessa moça que ela acabe cometendo um crime ainda maior se os pais tivessem dado a oportunidade e aceitado que ela não queria que ela queria se envolver com o traficante dela queria ir para esse lado se eles tivessem deixado por mais que fosse extremamente triste para eles aceitar essa realidade que a filha ia para um caminho que talvez não tivesse volta porém eles estariam aí vivos tendo aí saúde para ter continuar vendo o desenvolvimento do outro filho deles né o Félix ufa pesado esse asa criminal de hoje né e se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você gostou do tema aqui do canal esse canal não é apenas sobre casos aí bárbaros que acontecem no mundo macrabo da ásia é um canal sobre várias coisas eu também posto nos meus vlogs e se você gosta aqui do meu trabalho quer contribuir para que o meu canal cresça e que ele possa ser sustentável né porque até o momento eu pago tudo do meu bolso você pode contribuir com ele apenas se inscrevendo aqui no canal compartilhando e interagindo deixando seu comentário seu like porque isso vai fazer com que a ferramenta aqui do youtube entenda que o meu canal tem um bom conteúdo e ele pode ser recomendado para outras pessoas e quem sabe assim a gente consegue fazer com que esse canal gere aí uma renda e que a gente possa aí pagar mais outras pessoas fazendo que esse time cresça e a gente apareça mais aqui nessa plataforma aqui plataforma vermelhinha né durante essas últimas semanas agora de outubro início do próximo mês a gente vai entrar nessa semana aí de halloween e a gente vai trazer mais esses eu no caso vou trazer mais casos que tem a ver com sangue com morte porque estava faltando mais crimes assim né então por causa do halloween a gente vai colocar aí um tema mais aí serial killer assassinos e eu espero que vocês gostem dessa temática aí especial de halloween tá bom muito obrigado um beijo no seu coração e eu vejo você no próximo episódio aqui do asa criminal porque você sabe mexeu com asiático mexeu comigo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto